E aí galera, vamos ver mais uma super técnica hoje aqui, colando esse vídeo Vamos lá galera, essa técnica é simples e eficaz Vamos lá, geralmente você chuta, direto do contrário vai chutar Ou vai ficar na queda, aí a gente vai mudar só uma tecnicazinha Eu vou entrar aqui e eu vou entrar aqui, que é aqui Beleza? E já entra na queda Sim, entrou, bateu, já entra Só para o John, o seguinte, deixa eu só explicar essa queda para você Entrou, já vai Acroximou, colou, aproximou o quadril, tá? Descobar na coxa, pegou na coxa aqui ó Vai dar um tapinha, tira da perna Já tirou, já terminou Eu vou dar um girozinho e vou pressionar meu ombro Ancostou ele Sextando Sextando rating Sextando o 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